As ocorrências aí, flagrante de Laranjal, tráfico, Areópolis, também tráfico, um furto aqui em Botucatu e uma violência doméstica no plantão. Também tivemos capturas de procurados, mais duas capturas, uma mulher inclusive, por tráfico que estava com preventiva decretada aqui em Botucatu. E também os policiais da DIG voltaram ontem com o preso que cometeu o latrocínio lá nos comerciários, que matou aquela senhorinha. Então a Polícia Civil foi buscá-lo de avião. Foram ontem e já retornaram. Passagens compradas aí pela seccional de polícia. Beloto e os investigadores Beloto e Vitor foram buscar o preso, que agora já se encontra na cadeia de Itatinga e depois vai para o CDP. Importante ele ficar aqui no Distrito da Culpa. Então foram esses os destaques aí do fim de sexta para sábado. Abraço.